e para cada perfil existe aquele cartão que mais se adequa aquela pessoa então eu posso ter um cartão que não cobra anuidade nenhuma e que não me traga nenhum benefício a só de eu passar na maquininha é a compra e pagar boleto para mim já basta tem gente que quer isso e tem gente que quer muito mais que isso nós temos aí a possibilidade de ter os cartões de crédito por idade lá atrás nós tínhamos uma uma formação né no caso de ter os cartões de crédito é baseado a o perfil do cartão de crédito e aí quando foi lançado essa tecnologia né de a pro cartão é standard cartão classic cartão básico é muito comum naquela época nós tínhamos cartão por exemplo o cartão nacional né com limite mínimo e limite máximo para aquele perfil de cliente e logicamente que os grandes bancos vocês sabem muito bem como eu não sei também só existia grandes bancos que eles nadavam né de braçada para cima da gente porque ninguém conhecia nada ninguém sabia de nada existia certas certos benefícios mas poucos tinham acesso né e hoje é muito comum que o pai de vocês o avô de vocês os avós de vocês é tenham na carteira deles um cartãozinho vocês pode puxar aí para ver faço questão que vocês olhem vocês vão se assustar vocês vão se assustar por exemplo eu é conhecer um advogado já falei para vocês que mora em ubatuba ele tinha um cartão é standard standard nacional ele vermelhinho de santander ele advogado e pontuava na época um ponto por dólar gasto e ele chegou acumular aí né se não me engano 400 mil milhas e perdeu tudo nunca foi atrás não sabia disso porque na época o gerente não falava e são pessoas que não acompanham esse tipo de trabalho e é comum isso acontecer né como conheci outras pessoas também que já teve cartões de crédito a tem até hoje na verdade até inclusive amigo do cobre o joão ele mora em porto feliz ele é cliente do banco do brasil e ele usa aquele cartãozinho amarelo do banco brasil ele é um advogado renomado fortíssimo lá em porto feliz mas talvez devido à criação o conceito né a pessoa acaba se acomodando nesse modelo de instituição financeira e para eles para fazer a mudança é muito é muito árduo né podemos dizer assim e acaba ficando encostado daquele jeito ali trabalhando o seu banco porque há muitos anos é cliente do banco não quer mudar nem então pouco mudar o modelo de cartão porque foi tantos anos que aquilo ali e sempre deu certinho de passar no caixa tal nunca bloqueou a pessoa fica cismada de querer mudar né isso é comum que aconteça tá e aí nós temos o perfil traçado né na data de hoje para pessoas por data por aniversário por exemplo eu sou cliente que tem 18 anos né qual é o melhor cartão para o meu perfil e aí são várias vertentes que tem junto a fazer isso eu tenho 18 anos mas eu não trabalho eu tenho 18 anos mas só apenas estudante eu tenho 18 anos mas eu vivo de mesada do meu pai né eu tenho 18 anos e eu trabalho duro então assim para cada perfil não exatamente a data quantos anos eu tenho seria o certo de fazer hoje nesse momento que nós estamos vivendo esse conceito para um cartão por idade né e sim para o perfil de cada um então quando eu falo em ter um cartão é atrelado a minha idade eu poderia dizer para vocês um cartão estándar é mas não necessariamente todos têm 18 anos terá um cartão estándar né por exemplo vamos pegar um cara um cara que ele estuda só estuda pai banca paga a faculdade dele ele o pai dá uma mesadinha para ele de vez em quando que cartão que eu dou para esse cara eu vou dar um cartão quando ele dá de jeito algum vou dar um cartão para ele nacional também de jeito algum que cartão que eu dou para ele eu dou um cartão para ele gold porque eu tô pagando mesmo a camisada eu que vou pagar eu dou um cartão que é o espelho do meu cartão para ele usar e eu vou ganhar milho que eu vou pagar né então seria mais ou menos isso para quem depende do pai se é uma pessoa que trabalha sozinho árdua né cara vai lá acorda cedo papapá ele tem a sua própria renda sua fonte de renda porque que vai começar com um cartão é que não presta não cartão standard um cartão classique não vale a pena cara tem que trabalhar com aquele cartão que compém compete a renda dele então se ele é um cara que ganha dois mil reais por mês no mínimo é pegar um cartão gold um cartão gold que pontua o cashback então por exemplo ele é dois mil por mês gasta mil que cartão que eu dou para ele um gold original 050 cashback um um gold do rap sem anuidade 1% de cashback intrigue 990 anuidade até 1.3 cashback né tô assim c6bank standard uma conta digital ok talvez poderia ser também tô assim o cara tem que entender onde que mexe né com ele baseado ao perfil daquele cartão se o cartão ele fala aqui se mil reais por mês ele isenta a anuidade do cartão seria um cartão como esse até esse cartão que lançar agora dúvida bv platino 990 de anuidade 1% cashback seria ideal para essa pessoa ou seja teria um cartão platino pagando 990 mas com cashback de um por cento você pode ter um cartão gold que pontua um por cento é um ponto a cada dólar gasto um gold que pontua 1.2 um grafite né um grafite um elo mais para cada perfil existe aquele cartão que mais se adequa aquela pessoa então eu posso ter um cartão que não cobra anuidade nenhuma e não traga nenhum benefício a só deu passar na maquininha é a compra e pagar boleto para mim já basta tem gente que quer isso e tem gente que quer muito mais que isso então se você aquela pessoa que quer pontuar para ganhar pontos milhas cashback é que ganhar vantagens do para ter um cartão de crédito sempre buscar aquele perfil que você consegue bancar se você consegue bancar um gold ou consegue bancar um platino ou grafite esse é o ideal para você independente da sua idade mas se a sua idade é 18 anos e você ganha aí 20 30 mil reais porque você é um empresário logicamente que para você tem seu cartão black você tem que buscar os melhores black que tem no mercado porque hoje os cartões voltado para o público black infiniti eles são os melhores né se nós pegarmos aí o melhor cartão do mercado hoje ele pontua cinco pontos por dólar gasto latam pés é o esmaios 4.5 a caixa pontua 4.5 né então assim se eu sou um cliente que tenho renda comprovada que eu possa ter um cartão bambam 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 eu logicamente que vou buscar esse cartão é certo mas se você é uma pessoa que tem aí uma renda voltada para quatro mil cinco mil reais aí o seu lixo ele vai aumentando né ele aumenta as suas possibilidades para coisas melhores né a gente pode dizer assim que o cartão gold ele tá entre o nicho de renda de dois mil e quinhentos reais né o cartão simples ele estaria a partir de mil reais 1045 né um cartão plátino a partir de quatro mil reais né um cartão black a partir de cinco a dez mil reais dependendo do cartão black um cartão infinito na mesma proporção né dependendo da instituição dependendo do cartão então seria mais ou menos isso que você teria que pontuar aí referente ao a esse cartão se você é uma pessoa que gosta de viajar bastante você curte viajar você precisa ficar viajando você é uma pessoa que faz ponte rio são paulo faz ponte são paulo brasília brasília bh e por aí vai cara você tem que buscar um cartão que ele traga para você benefícios de viagem por exemplo não adianta você ter um cartão como esse do itaú personalite black que ele não é um perfil para você esse cartão aqui praticamente os benefícios os benefícios desse cartão estão voltados para quem viaja internacional ou eu vou ganhar dois pontos por dólar gasto para pontuar no iup né e trocar por cashback talvez mas se você viaja bastante não é o perfil né para quem viaja bastante por exemplo talvez um cartão da porto seguro né um cartão da porto seria talvez o ideal para você viajar porque você teria ir lá onde que pra itpass né se você conseguir buscar o cartão da caixa também um cartão que ele busca aí acessos ilimitados no lounge que entre outros aí vocês sabem muito bem nós temos o sicobi é mastercard black merit que merit vem de mérito né você tem aí um cartão ilimitado sala vip lá onde que titular até 5 adicionais grátis e acessos ilimitados para convidados você pode levar uma tropa de jogador de futebol junto com você para essa sala vip então se você é uma pessoa que viaja bastante viaja com acompanhante logicamente que o sicobi se crede uniprime é caixa econômica seria o ideal né bradesco é santander são os melhores que os melhores cartões para mercado né por exemplo o banco inter cartão deles é ilimitado no onde que o titular e os adicionais você pode pegar um titular quatro adicionais ilimitados não paga no idade nunca vocês querem ter um cartão de crédito com custo-benefício zero e recheado de benefícios banco inter o mastercard black do banco inter pontua um por cento de cashback o win pontua um 25 ilimitado titular e quatro adicionais no lounge aqui e nunca e nunca ter a minha idade no cartão de crédito que a coisa é melhor que isso quantos de vocês viajavam ficava no salão do aeroporto não sabia o que é ficar uma sala vip hoje vocês sabem que é usar uma sala vip é mentira minha quantos de vocês hoje conhecem uma sala vip pela primeira vez e viu o que é a diferença em ficar no salão do aeroporto e poder usufruir de benefícios que você tem direito com o seu cartão de crédito né então para cada perfil nós temos um modelo um conceito de cartão né leandro eu sou uma pessoa que eu viajo cinco vezes ao ano nacional qual é o melhor cartão para mim 16 bank atenderia você 16 bank black quatro acessos no lounge aqui se você pedir dois cartões adicionais e coloque seu nome que o banco permite você teria 12 acesso no lounge aqui você pode contratar seis cartões adicionais com quatro acessos cada e ter acesso a todos os cartões com seu nome que o c6 bank assim permite 28 acessos grátis no lounge aqui né então o c6 bank seria um custo-benefício legal para você também diante disso o banco inter ainda é a melhor opção por não ter anuidade e custo zero para entrar nas salas vips né o btg por exemplo é dois acessos tem anuidade não vale a pena né esse da bv financeira dois acessos com anuidade não vale a pena né é a não ser que você gaste aquele valor que eu falei ontem na live 10 mil reais isenta 100 por cento e tem dois acessos né mas tem cartões melhores no mercado que você paga gasta menos e tem acesso também e de graça né então por exemplo c6 bem que você gasta oito mil e isenta anuidade com todos esses acessos que eu falei para você então tem cartões melhores no mercado que pode atender o seu perfil e você poder é usufruir de maneira que não te traga aquela preocupação será que eu vou descontar será que vai cobrar né você tem esses benefícios que você pode buscar aí no mercado mas leandro é eu e minha esposa né eu e minha esposa nós trabalhamos juntos e nós dois aqui gostaríamos de viajar em sala vip que você acha se você tem um cartão de crédito e você a sua esposa viajam juntos o ideal seria um cartão de crédito que desce para você entrar você e ela sem pagar a unidade o melhor de tudo é você tem um cartão ilimitado e esse é o melhor de tudo porque você não tem que ficar preocupado se passou uma duas três vezes é ilimitado banco inter banco inter black você e sua esposa entram grátis não pagam nada a mas o inter não me ajuda ok tem outros cartões né você tem a ilimitado o ducks do brb você tem ilimitado se cobre black merit né você tem ilimitado se crede uniprime tem limitados aí é praticamente as cooperativas são forte nisso né tirando a cressão que quatro acessos uniprime unicred se crede né black merit no ciclo é santandero limited né é elo diners do bradesco da caixa do banco do brasil ou seja você tem tantos cartões ilimitados que praticamente esses cartões aí é de não deixaria você na mão de jeito algum unicred uniprime sicobi black merit se crede né essas quatro cooperativas mas santandero unlimited bradesco elo diners club caixa elo diners club banco do brasil elo diners club né é c6 bank com 28 acesso titular mais seis adicionais quatro cada 28 é brb dunks ilimitado lá onde que para o tps então assim você tem n's entidades aí podemos dizer assim financeiras que te dão cartões ilimitados né desses que eu falei para vocês eu vejo que cooperativas é mais fácil né se pega aí o se crede se pega o sicobi se pega uniprime unicred são os mais fáceis para tentar conseguir um cartão com uma renda não tão elevada e o dunks hoje com 50 mil de limite no cartão você pega um dunks é difícil para quem tem relacionamento com o banco tem um limite com cartão de crédito 50 mil não é difícil é concorda comigo por exemplo o bradesco é a eterno para ter esse cartão tem que ter um milhão de investimento não é difícil lógico é difícil né é no banco brasil três milhões não é difícil lógico é difícil né nubank ainda está em sistema de teste é rápido nem lançou ainda né então quem que sobra brb é difícil não é difícil para quem já tem relacionamento está buscando tem um cartão como esse né eu vejo por esse caminho e se você é pensa que parou não parou não tá chegando no mercado outros cartões de crédito que também serão ilimitados e com acesso onde que logo logo vai vai ser apresentado para nós pelas instituições financeiras